e fala pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo hoje aqui vou estar mostrando para vocês como arrumar aqui ó os km do carro não tá aparecendo mais nada velho primeiro ficou ruim eu tentei arrumar piorou agora não tá aparecendo mais nada tô ligando desligando o carro aqui ó não tá marcando a quilometragem né eu vou ter que fazer um trabalho aqui vou retirar esse vídeo não vou mostrar retirando para não ficar muito longo mas eu vou deixar um link aí de como retirar o painel aqui beleza é vamos tá indo lá para bancada para desmontando ele agora aí já retirei vocês vão precisar de uma chavinha eu no caso não tenho entendeu essa chavinha para tirar esse parafusinho são oito parafusos aqui é tipo uma estrela você pode usar uma chave de fenda pequenininha ou usar um eu tô usando um prego aqui tinha em casa um prego eu consigo tirar qualquer prego você consegue tirar também beleza parafuso não é muito apertado é só encostado mesmo então você pode fiar o prego ali dá uma rodadinha que ele solta beleza é aí há oito parafusos ó essa primeira capinha preta pelas pontas tem oito parafusos você tira junto deixa bem juntinho ali ó primeira carcaça já saiu a segunda carcaça é o acrílico aqui né então tem essas travinhas do acrílico aqui na lateral e você vai destravar é todas entendeu destrava todas para tirar todas de uma vez só aí ó três em baixo um duas na lateral mais duas em cima mas três em cima né mas duas aqui na outra lateral também beleza depois só você tirar tudo junto ó sai bem fácil beleza e deixa separadinho ali também cuidado para não quebrar não arranhar agora você vai tirar os ponteiro aqui do velocímetro do combustível também do contagiro tira aqui para a gente poder desmontar o restante beleza aí ó só você puxar para cima se você não conseguir pega uma colher entendeu dá uma forçadinha com a colher cuidar para não quebrar e aí eu tiramos agora a parte preta tem seis travinha na lateral aqui ó só você destravar a parte preta aqui ó a gente puxar a parte branca agora beleza essa parte branco junto com a placa-mãe aí e pronto separa aqui mais uma vez é tudo junto separadinho ali lembrar sequência você montar de volta beleza um cafezinho aqui agora vamos tirar o papel aqui dessa parte branca beleza tirar o papel aí ó tem umas travinhas só você puxar para cima e destravar as travinhas travinha geralmente essa parte central aqui mesmo essa parte central tem as travinhas puxou ele solta aí ó e agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui mesmo na parte do do na telinha né na telinha não tem que não tá trocando esse até nem só se forçar na parte de baixo aqui ó força para cima e aí ela solta entendeu a pega na parte de baixo dela e força para cima e ela destrava a telinha aí tem outras outras travinhas que também tem mais umas seis travinhas aqui ó a placa para a parte branca só pressionar ela se destravar e tirar tudo de uma vez também beleza aí ó bem fácil de desmontar velho aí ó outra parte branca saiu agora ficou a placa mãe com a telinha pendurada né como eu falei eu já tinha desmontado uma vez tentei de fazer uma gabiá tava bem bem fraquinho né tava falhando eu passei uma fita ali por cima mas agora vou ter que fazer o serviço certo porque não deu certo na verdade piorou piorou tava aparecendo os números depois depois que eu fiz isso não apareceu por mais nada aí ó a fita velha descolei ela aqui toda tirar essa fita isolante daqui e aí eu tirei da tela minha também e esse cabo flat tá bem zoado já é original do carro ainda o carro tá com quase 300 mil quilômetros já tava um bom tempo sem pegar né mano aí ó tá cheio de cola aqui ó onde vai colado a fita flat tem que limpar tudo né cotonetinho cotonético álcool eu no meu caso eu tenho um álcool 70 aqui que é minha mulher usou na época do do meu filho que nasceu a passar no ibigo dele eu vou usar esse álcool mesmo mas é um álcool ibuprofílico sei lá o nome você usa nessas placas mãe até um perfume também você vai vai ser bem pouquinho que você vai passar aqui você consegue tirar ó vem com o cotonete aqui ó vai esfregando bolha no álcool né vem esfregando aqui ó tirando toda a cola da fita anterior vai com paciência não força muito porque se você tirar se você raspar essa parte preta aqui tem tipo uns carvão ali os negócios você perde o contato né é isso aí a telinha também ó tá cheio de cola esse aqui é o álcool que eu tô usando tô falando que é um álcool 70 mas é um álcool sei lá é álcool pra pra ibico de criança você compra em farmácia isso aqui eu tinha aqui em casa então vou usar ele mesmo eu tô postando esse vídeo porque já deu certo entendeu já deu certo não tô fazendo um teste deu certo a maneira que eu fiz aqui beleza você pega aí também procurar e improvisar o mínimo possível né o mínimo possível procurar fazer o serviço correto aí eu tô limpando tudinho certinho com muita paciência pra não pra não prejudicar mais a placa né a placa nem a telinha limpar aqui certinho aí ó a telinha ficou toda limpinha ficou bem limpinha a telinha você pode ver que tem umas marcação aqui onde vai ser colado a o cabinho flat né fita flat aí ó bem limpinho também você pode ver a diferença do anterior beleza paciência pessoal é com paciência que vocês vão chegar longe aí ó comprei no mercado livre foi bem caro velho bem caro isso aqui para mim era para custar 5 conto os cara cobrou 27 reais no cabo flat mas o frete para trazer aqui para minha cidade com a maçaria na baía foi 30 conto de frete mano isso aí dá para eles mandarem dentro de uma carta né acabou saindo por 50 e poucos reais aí esse cabinho flat é só o que você vai precisar o cabo flat e uma fita essa aqui é uma fita comum mas não deu certo eu tentei fazer com a fita comum não deu certo a gente precisa de uma fita de alta temperatura uma fita eu vou colocar na legenda aqui o nome o nome dela correto beleza que agora eu não tô me lembrando mas é uma fita de técnico de segurança de técnico de celular os cara usa muito no assistência de celular entendeu se você não achar em lugar nenhum você vai no assistência de celular e pede um pedacinho de fita que nem eu fiz tem uma parceira meu que trabalha com isso eu peguei um pedaço de fita com ele lá e consegui fazer você apoia aqui certinho apoia na telinha também certinho passa a fita uma fita laranja de alta temperatura e aí você pode vir com ferro de soda em cima da fita que não tem problema nenhum que ela não derrete entendeu no caso eu tentei fazer com essa fita comum não deu certo então eu liguei para um parceiro meu pedi a fita dele emprestada fui lá peguei e fiz o serviço correto beleza aí foi eu tentando colar mas a cola que vem no a cola que vem no nesse cabo flat é muito fraquinha ela é muito fraquinha e ela não dá aderência entendeu ela não gruda então o que vai grudar mesmo é quando você passar o ferro de solda que aí ela dá tipo uma derretidinha e ela solda praticamente na placa entendeu aí eu passei a fita passei a fita toda tentei aí eu fui fazer o ferro de solda aí né passar o ferro de solda mas como eu falei não deu certo não colou assim que eu sei o ferro de solda já vi que derreteu a fita então já parei beleza mas aí você vai passar outro tipo de fita uma fita laranja eu vou mostrar já já aqui no vídeo para vocês aqui só foi um teste para ver se ia dar certo entendeu aqui então vamos pegar a fita e passar a fita do jeito correto beleza tá aí na casa de um amigo meu aqui ó é esse modo aqui ó você vai passar a fita e vim com o ferro de solda devagarzinho ali passando em cima da fita fixando o cabo flat na placa mãe e a mesma coisa na telinha e é esse trampo aí que a gente vai ter que fazer beleza aí pessoal beleza eu tô aqui ó recuperando meus km aqui que sumiu passei uma fita aqui uma fita de quem tem essa fita aqui é técnico de celular eles passam e aí você consegue vim com ferro de solda aqui ó passar aqui sem derreter o cabo flatzinho aí né vamos ver se vai dar certo eu tô arrumando isso aqui no meu o meu 2012 o Ronaldinho aqui tá arrumando o dele aqui tina deixa eu te mostrar o negócio pô tina me desmonta aí de novo incomoda ele aqui de novo pintou de canetinha aí atrás vamos ver se vai dar certo ó vai dar certo é claro deixa eu levantar aqui na luz aqui ó ele pintou de canetinha atrás e trocou as luzinhas amarela por luzinha de led aí ó ficou na luz aqui ó tudo azulzinho tá vendo os números eu falei pra ele pintar de vermelho mas ele falou que vai deixar branco mesmo é isso aí agora vamos montar lá vou mostrar o resultado pra vocês ó montando aí de volta aí tudo eu vou montar o meu também já soldei aqui já só vou cortar essas fitinhas aqui o excesso pra montar de novo no carro ali espero até dar certo o meu né o dele deu certo certeza agora o meu como tá vendo aqui aqui tá as peças do meu aqui bora lá fazendo teste aqui ó como vai ficar agora a luz do tá queimada essa daqui ó é coloca amarelinha mesmo pô um ledzinho ali tá ruim que é o dos km aí vai ter que colocar o amarelo mas ficou legal hein aí azul com os números branco deixa eu filmar assim esse ledzinho daqui não tá fraquinho ou não tá acendendo será acho que daqui não deve tá acendendo não ó aí o daqui tá clareando ô meu deus volta pra cima do original tô quebrando aqui o negócio vamos ver certinho aí a luzinha daqui tá clareando de cair entendeu é qualquer coisa você troca essas luzinhas aqui e coloca as original também já deu certo tá vendo aí ó pintou de canetinha precisou nem comprar o verniz vidral mas se quiser comprar o verniz vidral compra e faz com o verniz vidral né mas a canetinha de escola da do seu filho aí da sua filha já resolve pessoal coloquei aqui ó o painel de volta no carro como vocês podem ver deu certo ó apareceu a quilometragem já rodei um pouquinho com o carro já essa semana então uma semana já com o carro já rodando aí ó meu Celta é um Celta 2012 mas todos os Celta desde 2005 aí são igual entendeu aquele do meu parceiro que ele mudou a cor aqui o Naldinho ele mudou a cor do painel dele deixou azul também o carro dele mesmo é 2008 entendeu e o tipo de ledzinho é o mesmo o ledzinho a fita flat é o mesmo só muda o display que o display dele tem uma capinha preta na frente ali que se você não colocar ela aí não aparece os km o meu não o meu é só é só a telinha mesmo mas é soldado da mesma forma beleza como vocês podem ver deu certo ó graças a Deus foi um bom tempo aí sem ver os km tá aparecendo de novo já tem uma semana já que eu tô usando aí faz esse modo pessoal usa o aquela fita laranja que é uma fita de técnico de segurança técnico de celular beleza você consegue soldar ali na placa de boa ela derre quando você encosta assim o ferro de solda ela já derrete e já cola entendeu você vê que ela fica bem firme fica bem colado e depois é só você montar no carro e vim para o braço se a linha certinho os tem umas trilhinha né no cabo flat tem uma trilhinha a placa mãe tem uma trilhinha você fixa ali passa a fita e depois vem com ferro de solda só encostando em cima assim vai e volta vai e volta vai e faz assim também com ferro de solda pronto na telinha mesmo sistema o cabo flat também certinho da telinha então você cola na telinha passa uma fita né porque senão ele escapa e aí vem com ferro de solda também beleza tem que ter paciência na calma que você consegue beleza eu tava quase trocando esse painel aqui velho quase trocando painel por causa dos km porque você vai fazer uma vistoria vai fazer uma vistoria fazer alguma coisa e não consegue por causa dos km do carro que não aparece então tava quase trocando painel velho mas aí graças a deus consegui lá me formar com o clube no clube do celto tem um carinha lá que que manja conversei com ele ele me explicou certinho me passou as dicas eu consegui arrumar beleza isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa curtida deixa o like vai pra cima deixa qualquer dúvida deixa o seu comentário aí beleza eu vou tá fazendo um vídeo aqui de como desmontar isso aqui na verdade já tem um vídeo já vou só tá publicando pra vocês e deixar um link aí pra vocês saber como desmonta isso aqui beleza é bem fácil pra você tirar o painel fora valeu tamo junto e até o próximo vídeo espero ter ajudado vocês aí